Olá pessoal boa tarde para todos então vamos esperar que muita gente se vá ligar aqui este direto estamos aqui num ponto maravilhoso onde temos três países é verdade temos a Suíça temos a Alemanha e a França é quase o mesmo que dizer Gritzi Guten Tag ou então Bonjour a esta hora não é pode-se dizer assim este é o grande tour da Suíça são pelo que eu vi na internet acho que são 53 pontos e hoje estou a iniciar pela primeira vez aqui em Basel este grande tour portanto acho que vai ser divertido conhecer a Suíça passando aqui por todos estes pontos agora vou mostrar aqui melhor a paisagem e vamos lá tem aqui o símbolo do grande tour que começa neste caso eu estou a começar em Basel e este aqui é o marco que é a fronteira dos três países como vocês podem ver ali para aquele lado é França eu estou na Suíça portanto deste lado aqui como vocês estão a ver estão a apontar para aqui aqui este este lado aqui é Suíça Oi e depois e aqui deste lado temos a bandeira da Alemanha que aponta para ali e ali daquele lado estamos a ver a Alemanha aqui nesta divisão dos três países realmente é uma coisa muito muito engraçada aqui junto ao rio é onde faz a fronteira e muita gente aqui ligada também a ver aqui os três pontos temos a Arsérnia que diz Bonjour portanto será alguém será alguém que nos vê de França e vocês algum de vocês já teve aqui neste neste ponto temos aqui um marco que é tipo uma espécie de nave espacial engraçado é realmente muito muito bonito este local é assim meio misterioso também com três países aqui a juntarem-se Leonor Almeida diz boa tarde Natália Gato também está Ana Cristina Rafael a Mariana Silveira diz maravilha olha a minha prima Teresa Teresa Gamito um beijinho muito grande Catarina Diogo diz que eu já conheço mais da Suíça do que ela que está cá há muitos anos depois Catarina isso acontece 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 muito normalmente o pessoal emigra e depois não acaba por não passear muito no país porque fazem as férias em Portugal etc mas eu agora como não não vou a Portugal tão cedo vou aproveitar e vou conhecer a Suíça e outros países que estejam aqui perto do que acho que é mesmo assim Vítor Barroso pergunta se hoje não há baile não houve baile ontem até às quatro da manhã quase seguia sendo preso é verdade temos a Maria Alves que escreve Janjinha não é Janjinha amiga é Lajinha Lajinha está bem Guten Tag Fernanda Cordeiro beijinhos grandes temos aqui muitas línguas aqui neste marco este símbolo digamos assim existem todos os pontos que é para as pessoas irem lá e tirarem as fotografias para as pessoas irem lá e tirarem então as fotografias e depois é muito engraçado porque deste lado tem assim e depois vou tirar aqui uma foto para vocês verem mas depois deste lado tem as várias línguas e inclusivamente temos aqui em português que diz olha o passarinho portanto aqui deve ser qualquer coisa deve estar a dizer em todas as línguas como é que as pessoas vão fazer para sorrir digo eu mas como vocês podem ver uma presença forte dos portugueses aqui também na Suíça que diz olha o passarinho um espetáculo isto é um espetáculo é muito muito engraçado muito engraçado este ponto aqui dos três países França Suíça e Alemanha é exatamente neste ponto que se faz aqui o cruzamento fronteira e vocês podem assistir isto tudo aqui na página do Lajinha enquanto escrevam aí vocês façam-me um pouco de companhia como é que estão todos está tudo bem convosco divertiram-se ontem à noite nos diretos acho que sim acho que foi engraçado Soraya Matos diz boa tarde Lajinha a Mila está a ver Arminda diz boa tarde Lajinha Cláudio Oliveira diz e nós nada perdeste o bar Cláudio Oliveira pois pois foi Vítor Barroso diz que andava a bofe à minha procura ah pois fazer música até às três e tal da manhã quase quatro aqui na Suíça é realmente um crime quase que dava para ir preso mas não correu tudo bem ninguém nos prendeu a Cláudio diz que estão nas cascatas portanto deve ser em Schaffhausen Schaffhausen vocês procurem porque Schaffhausen eu já vi que Schaffhausen também é um destes pontos destes 53 pontos do Tour da Suíça portanto aproveitem e vão lá tirar umas fotos para começarem vocês começam em Schaffhausen e eu começo aqui em Basel depois trocamos pronto eu vou para Schaffhausen e vocês vêm para Basel olha a Elsa Elsa beijinhos beijinhos grandes como é que estás como é que está aí o nosso pessoal espero que esteja tudo bem beijinhos para vendas novas a Mila diz que a noite foi divertida então não foi e o final da noite ainda foi mais divertido com um acidente contra o meu carro mas pronto nada de grave Alzira diz que se deitou às duas da manhã está melhor do que eu deitei mais cinco e tal temos a Ilália que nos vê de São Paulo beijinhos para o Brasil olha temos aqui também o meu padrinho da Suíça Ângelo Rafael diz que eu ando a Lorear a Pevido pois claro então já viste achas que eu posso estar fechado em casa não posso é impossível não sei como é que dizem em alemão mas pode-se dizer em francês é pá possível a Cremil diz para não ser preso não não vou ser nada preso eles não me querem lá lá na prisão beijinhos para a Elia Silva aproveita e tem que se tentar aproveitar não é? é difícil estar longe de Portugal longe da família mas mas a vida é assim tem que se fazer escolhas tem que se ter força e ir em frente é assim ou não é? a Zayda Custódio diz boa tarde nunca mais falaste comigo porque eu gosto muito de ti oh amiga Zayda então o que é que eu quero que lhe diga escreva-me que eu posso dizer que falo consigo não é? é difícil responder a toda a gente sou só uma pessoa mas eu acho que vocês podem compreender isso digo eu monglir monglir deve ser monglir ai lisa lisa eu tenho que aprender melhor o alemão que isto o alemão não está ainda não está ainda muito bom beijinho para Figueiroz dos vinhos sepá possível diz a Catarina Diogo pois é pois é um abraço de Setúbal um abraço de Setúbal Jacaro Sousa Pereira sinto-o bastante bonito vou pegar a minha moto e vou já mas já acho que sim sigo nisto preso nunca ai bolas de Berlim ai eu já vou eu já vou a Rainha Isdorff deixa-me deixa-me ir aqui de Basel que tu já vais ver eu já vou bater aí à porta em Rainha Isdorff pois é bolas de Berlim bom demais beijinhos de Coimbra temos aqui alguém também que nos vê Laurinda beijinho grande diz que faz bem ela diz que também anda a passear pelo país onde está emigrada beijinhos de saudades muita força de Rabian de Tupac Rubion Fonset um petit peu e agora estou a aprender alemão mas o alemão é o alemão é um bocadinho mais difícil a Mila diz que me ensina a falar alemão bit Mila bit começa já hoje Leonor Almeida diz sim tens que ter muita força e não é nada fácil sim Leonor às vezes o mais difícil eu aproveito aqui para fazer um bocadinho desabafo o mais difícil é que toda a gente acha que as pessoas que vivem nos países estrangeiros têm as melhores vidas do mundo e que é tudo muito fácil mas é muito é muito difícil é muito difícil viver num país estrangeiro porque temos que falar uma língua diferente temos que ter costumes diferentes temos que estar habituados às leis do país que não são nada parecidas com as leis de Portugal e pronto e depois ainda temos a questão dos trabalhos dos patrões porque é tudo é tudo muito diferente mas depois quem está quem está de fora quem está em Portugal diz ah os imigrantes os imigrantes isso é que é não sei o que boas vidas e não é nada assim a vida realmente é muito difícil claro que claro que se ganha um pouco melhor claro que se pode usufruir de coisas melhores mais sofisticadas por exemplo agora com as questões dos bailes nós aqui na Suíça pode-se fazer festas até mil pessoas as pessoas podem frequentar os locais sem máscara e ainda ontem à noite no direct estavam a dizer que aqui não havia corona porque é que as pessoas não estavam com máscara quer dizer as leis são diferentes não é? e não quer dizer que esteja correto ou errado quer dizer que aqui é possível fazer bailes e é isso que nós estamos a fazer pronto é como tudo é um trabalho fazer bailes é um trabalho como o outro qualquer e não quer dizer que seja uma falta de respeito para alguém quer dizer que aqui na Suíça neste momento é possível fazer portanto às vezes há determinados comentários que às vezes em vez de nos ajudar ainda nos dificultam mais não é? fazem piadas um bocado tristes e temos aqui também um beijinho do cantão Uri ou Yuri acho que se diz Yuri que é um cantão muito bonito já uma vez fui para aí tocar e adorei adorei estar aí porque tem as montanhas tem os lagos realmente é maravilhoso e temos aqui a Tânia Jordão que diz beijinhos de tudo a correr bem um feliz domingo de Irmida Chado ai que saudades que eu tenho de Irmida Chado Filomena Novo feliz dia aqui estou assim ela a nossa Filomena que também está sempre a dar uma palavra positiva e sempre muita muita força Isa Fragoso a minha amiga de Messejana que saudades que eu tenho duas de fazermos aí temos que fazer uma festa a Laurinda Laurinda diz que me ensina inglês ok pode ser para treinar um pouco mais a Lucia Gonçalves diz que não é fácil ser imigrante porque está longe da família a Tonia Tabarradas diz que o Lajinha está a aproveitar a vida bom domingo a Ana Cristina Rafael diz que é verdade ela é também imigrante no sul de França temos aqui a Terezinha que diz que é de Santa Catarina no Brasil amo sentir o teu programa beijinhos e abraços Alzira Cardoso diz nós em Portugal nada quase nem à rua podemos sair pois são situações diferentes são leis diferentes é um país diferente não é? sou novinho e aprendo tudo depressa não é tanto assim porque sou novinho mas pronto também posso ser um bocadinho de falar do burro não sei bem até à meia oito e meia diz a Lisa pois mas não foi mas não foi olha Alexis Alexis tudo bem tudo bem e temos aqui alguém que nos escreve de León para pois claro o nosso amigo o nosso amigo de Grândola temos que ir a isso Armando Armando um grande abraço para si espero que esteja tudo bem Arminda Ribeiros diz que é um grande engano viver sem ser no nosso país a realidade é diferente Laura ainda diz exatamente pensa que é tudo fácil o Alexis ele também é músico está a viver no Algarve já está a fazer música mas as pessoas não podem dançar ainda Luisa Fernandes boa tarde Lejinha muita sorte beijinhos aqui de Beja a tia Inácia Ramalho que diz eu ensino-te é Algarveu quando eu for aí já não sei 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 olha muitos comentários aqui João Neto também nos está a ver do Rio que vem do Brasil muita gente do Brasil é um espetáculo esse país também o Brasil que é realmente maravilhoso um país com uma riqueza natural maravilhosa e que também com boas gentes claro Eduardo Eduardo Barroso diz as pessoas pensam que é só abanar a árvore a vida de imigrante é dura saudades do nosso Portugal pois claro o Alexis diz siga o baile beijinhos para Castelo ainda hoje nos lembrámos de uma aventura muito engraçada que aconteceu aí num baile em Portugal olha a minha Francisca a minha cantadora do Canta Lentejano de Irvidelo beijinhos grandes Maria João Gonçalves beijinhos grandes a Isa Fragoso diz estar na Praça de Messejana o Alexis diz para a Universidade do Coelho da Burra que aprende lá muitas línguas olha muita gente aqui a comentar obrigado pelos vossos comentários eu não consigo ler todos todos liguei-me aqui em direto para falar convosco sobre o local onde eu estou que é um local maravilhoso vou mostrar aqui mais uma vez para quem não viu ainda portanto isto aqui é um ponto isto aqui é um ponto onde se encontram três países que vocês podem ver aqui é a França a Suíça e a Alemanha são divididas aqui são aqui as fronteiras e hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui a conhecer este local onde podemos estar em três países ao mesmo tempo quer dizer ao mesmo tempo não é bem porque a divisão eu creio que seja ali no meio do rio e eu não posso ir para lá não é? porque eu não sei nadar e depois fugava-me mas pronto fica aqui a intenção e a partilha convosco hoje pela primeira vez estou aqui já a fazer um dos pontos do grande tour da Suíça vou começar hoje e pronto ao longo do tempo sempre que eu puder vou passar pelos pontos são 53 52 acho que é 53 e hoje fica aqui o primeiro ponto é isso mesmo então para vocês um enorme beijinho um enorme abraço continuem a divertir-se sempre que puderem aproveitem a vida e força para vocês beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo a valho